No mundo digital, ter disponíveis plataformas de acesso à informação é fundamental para flexibilizar o tempo e produzir conteúdos ricos na área de biodiversidade. A videoaula de hoje vai lhe ajudar a identificar algumas plataformas onde pode ter acesso a informações sobre biodiversidade. Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais uma interação. Eu sou Domingos Maibas. Em Moçambique, a Gestão das Áreas de Conservação é feita pela Administração Nacional das Áreas de Conservação, ANAC, sob tutela do Ministério da Terra e Ambiente. A página da Administração Nacional das Áreas de Conservação é um importante repositório de informações sobre biodiversidade no país. Para aceder a esta página, basta pegar no seu dispositivo móvel, entrar no navegador e digitar www.anac.gov.mz. e lá pode ter informações sobre a gestão da biodiversidade e desenvolvimento sustentável das áreas de conservação. Em 2022, foi lançada uma plataforma denominada CibMOS, Sistema de Informação de Biodiversidade em Moçambique. Esta plataforma é importante pois tem lá informações sobre os locais, espécies e documentos sobre biodiversidade em Moçambique. Para aceder a esta plataforma, basta pegar no seu dispositivo móvel e digitar o endereço eletrônico www.cibmos.gov.mz e lá há disponíveis informações sobre estratégias e planos de biodiversidade, convenções internacionais, quadro legal institucional, entre outras informações que podem ajudar a enriquecer as suas produções jornalísticas. Pode também aceder à página da BioFound, através do endereço eletrônico www.biofound.org.mz. Nesta plataforma, há disponíveis informações sobre as áreas de conservação de espécies, pesquisas, documentos produzidos por especialistas e parceiros da BioFound, onde estão disponíveis informações sobre as áreas de conservação de espécies, entre outras informações. Há também nesta plataforma uma biblioteca virtual. Para aceder à biblioteca virtual, basta entrar na página da BioFound, direcionar o cursor para o lado direito e ir para o tópico base de dados. Seguida, selecione a opção biblioteca virtual e logo pode explorar o máximo de informações possível. Estas não são as únicas plataformas onde pode ter acesso à informação sobre biodiversidade no país. Existem muitas, mas julgamos que sejam essenciais para enriquecer as suas produções. Com isso, não queremos dizer que deva se limitar. Não se limite. Pesquise mais, porque há muito ainda que explorar. Nós ficamos por aqui e até a próxima videoaula.